Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarinhas da GESA Educacional e hoje vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de containers, mas de uma forma bem básica mesmo. Na verdade tem como aprofundar muito mais nisso, nessa questão de containers, logística e navio, mas são os termos básicos que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, usando alguns modelos que eu tenho em mãos. Aqui, isso aqui é um container de 20 pés, é um container menor, então na área de navegação, transporte, marítimo, a gente tem containers de 20 e 40 pés, o de 20 pés também é conhecido pela sigla TO, Plant Fit Equivalent Unit, então unidade equivalente de 20 pés. Então, o de 20 pés são os containers menores. Observa quando você andar em uma rodovia, você vai ver muitos caminhões transportando esses containers aí, e o de 40 pés é o container maior. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, de 20 e de 40, você pode observar a diferença de tamanho. Aqui, é o nome da empresa de navegação, que é o armador. Pela cor do container, você acaba identificando quem é o armador, fica fácil de conhecer. Então, no transporte marítimo, a gente tem container de 20 e 40 pés, que é um padrão a nível mundial. Então, os navios, inclusive, os porta-containers são criados, dimensionados, para transportar esses containers aí, de 20 e 40 pés. Hoje, a gente tem mega-navios, capacidade, acho que até 18 mil containers. Tem um navio da MERSC, que eu acho que é um dos maiores do mundo, se não for a maior capacidade, em torno de 18 mil containers. Mas, qualquer navio aí, em torno de 10 mil containers aí, já é um mega-navio. Então, aqui, a gente tem um navio porta-containers, você vê que os containers ficam um em cima do outro. Aqui, a gente tem o nome da empresa de navegação. Essa parte, a lateral do navio, também é conhecida como costado, a murada do navio. Tanto é que, antigamente, na versão 2000 dos incotermes, quando a gente usava o incotermifobe, a responsabilidade pela carga era transferida do exportador para o importador, quando a mercadoria, o container, ele transforma, que é a murada do navio. Então, o container, ele transpôs a murada à lateral do navio, passava a responsabilidade para o importador. Hoje, na versão 2010, a responsabilidade, ela termina quando a mercadoria está efetivamente a bordo do navio no porto de origem. Então, a gente tem aqui, esses navios, a tripulação normalmente é reduzida, viu? Em torno de, mais ou menos, uns 20 tripulantes, a velocidade desses navios também não é muito grande, em torno de uns 30, 40 km por hora. Por isso que demora muito, em uma viagem de navio saindo lá da China até o Brasil, isso aí vai demorar bastante, porque a velocidade é bem reduzida, a distância é muito grande. Aqui, a parte da frente do navio, a gente tem a proa, e a parte de trás, a popa. A parte do navio que fica debaixo d'água é conhecida como calado, e o calado também pode definir a profundidade de um porto. Então, quando fala, por exemplo, a profundidade de um porto é de 15 metros, significa que a parte navegável ali é de 15 metros de profundidade. Quanto maior a profundidade, maiores navios podem passar. Então, isso aí, são conceitos básicos sobre containers e navios que vale a pena conhecer. A gente está à disposição, através dos nossos cursos de comércio exterior, visita lá nosso portal de cursos na internet, tem diversos cursos na área de importação, exportação, logística, para você aprender muita coisa sobre comércio exterior. Um abraço, até mais, nos vemos mais para frente aí, tchau, tchau.